e vai para onde Zeca? quero você atrás de mim não, eu fui o que contigo? quero você atrás de mim não, venha tapear aqui não, eu fui o que porra? e porra, ta vacilando é? você homem eu fui o que? é, diga se minha mulher chorar, fica com liberdade nos cantos, que mulher chorar? é tudo mentira, tu vai atrás de mim não, peças de nada a ter não, ei Zeca, ta vacilando, quero o que? não, eu não fui da mulher chorar, meu irmão tu pode trabalhar comigo para ganhar muita mãe, quero que você não saia de mim não, comigo tu ganha mãe, quero que você não saia de mim não, vai com teu demônio para tua casa, eu já disse a tudo, ei Zeca, ta vacilando, quem ta com o demônio aqui? ta vacilando não, quero que você não saia de mim não, que isso? o que? ta vacilando é porra, olha lá para tu almoçar, quero que você não saia de mim não, para tu almoçar E aí você está diminuindo. Fica com o seu dinheiro. A gente não ganhou o bagulho e tu me desce quanto? Tu quer quanto? Tu me desce quanto? 300 contas. A gente deu quanto? 18 mil reais. E tu quer quanto? Quanto foi que tu gastou em casa? Quanto foi que tu me deu? Está aqui no teu celular o dinheiro. No celular está aqui. Quanto foi que tu me deu? Está contigo aqui. 10 mil. É teu. 10 mil é teu. Nem 10 mil não tem nada não. Vai me dar quanto aí? Vou te dar 100 reais, mas... 100 reais não nem ficou com um aparelho de roupa. Está aqui no celular porra o dinheiro. O que é que tu vai me dar? 100 reais está minha. 100, ela nem vai comprar um aparelho de roupa. Lá não está carona. Bora lá. Agora eu pego o batido do celular aqui porra. Andando. A gente vai. De carro. Marlon vai vir aqui buscar a gente porra. Tu não sabe. Hã? Marlon vai vir buscar a gente. Olha lá mais 20. Pode ficar de boa. Quer mais 20? Toma uns 200 para tu. Nem 200 contas aqui tem? Tem porra. 100 com 100 não é 200. Dá para pegar uma seweida não? Vai estar gastando teu dinheiro com isso é porra. Guarda porra. Fica de boa. Que direto eu fico te dando porra. Olha o doido vai vir quando? Para trazer meus bagulhos. Bola nele hoje. Não. Não quero ir para o linda não. Ele vai dizer quando? Bola para a cidade a gente está no dentro. É. Eu vou de duas horas. É. Agora a gente vai depois do almoço. Marlon está vindo aí. Vai ou não? Eu vou de duas horas. Essa hora a gente está comendo. Tá não. Olha lá. Dá nem para pegar uma raparinha. 200 conto não dá para quê? Dá nem para pegar uma raparinha. Mas não bicho ali no gordinho a gente pega de graça. É roupa feia. Eu só gosto de roupa daquele jeito. Mas lá é roupa de marca porra. Tu não está ligado. Tem naquela tem. O doido vai trazer minhas coisas a quanto? Quer que eu ligue para ele agora? Sei não. Tudo isso que ele ia trazer. Terça-feira. Terça-feira que dia é hoje? Terça. Então. Hoje ele vai trazer hoje na cidade. Aí vai lá buscar na cidade. 300 conto tu não pode pagar um almoço para mim não. É. Grande dinheiro tu me deu. Deixoto mil real. Teu dinheiro está aqui guardado ainda porra. No fixe. Deixoto mil real. Está guardado aqui. É nove mil mil e nove mil real. Aí vai só botar carona quando a gente vir de uma entrevista. Pronto. Demorou. A gente vai. Eu passo o pixe lá. Ei porra. Tem nove mil real que deu comigo aqui. Guardado porra. No meu celular. Ah. O que tu precisar tu dentro não sabe porra. É eu que guardo o teu dinheiro né meu irmão. Está vacilando. É menino. Olha o almoço. Bota um caminha aí. Desce aí tia. Está com o dinheiro aí agora. O tempo eu estou levando. Dezenove. Hã? Dezenove. E agora. Vai pagar o almoço. Está dando quanto aí. Espera aí. Deixa eu ver. O almoço. Guaraná pequenininho e a coca de quinheta. Dá quarenta porra. Por que dá quarenta? Dá não. Dá quarenta. Dá quarenta. Dá quarenta. Por que? Porque você já estava devendo dezenove. Aí almoço agora. Almoço treze. Um almoço é quanto? Treze. Sim. O Guaranázinho. E a coca de quinheta. Dá quarenta. Olha. Paga. Dá cinquenta mesmo. Deixa ela ficar com o troco. Não. Que troco. Eu estou lixo menino. Eu ganho da rara com dez mil reais num dia. Então dá. Estou lixo. Ai. Olha. Já ficou feliz. Que lindo é meu filho. Que coisa linda. Caraca. Sai porra. Deixa eu subir. Parta minha... Amanhã é federal. 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 É o que amanhã? Federal. Federal é o que? Federal. Sai porra. 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 Eu fiz nada contigo. Eu fiz nada contigo Zeca. Vem andar comigo. Vem ele com satanás dele. Ele não sabe ficar nos cantos. Ele não sabe respeitar a mulher dos outros. Quem? Ele não sabe conversar. Ele não sabe... Eu estou de boa contigo. Ele não sabe ficar nos cantos. Ele não sabe conversar. Para a gente ganhar dinheiro grande. Para a gente ganhar dinheiro grande. Depois ter as coisas. Eu tenho. E daí? Uma bíblia. Completei ano. Para que uma bíblia? Hum? Você vai ler. Você vai ler. Vou ler. Quero ver. Quero ver tu lendo a bíblia agora. Quero ver. Pera aí. Calma aí Zeca. Está na igreja? Estou. Está na igreja? Estou. Estou na igreja. Estou fumando cigarro Zeca. Isso é o de menos. Isso é o que? Isso é o de menos. quem está na igreja não pode fumar cigarro não não pode fumar cigarro não meu Deus do céu olha aí o Zeca rapaziada está na igreja lê esse versículo aqui para a gente escutai-me vós os que ele no encalço da justiça vós que procurais a Jeová, olhai para a roça que de que fosse tarado para a caridade do pulso tá bom tudo que está gravando as coisas depois começa com Deus é não foi? eu liguei a tu que não quer esse cara na minha casa quem não quer? esse Matuto cadê? o Matuto está preso bota a touca, bota a touca toma não, que porra de tatuque o negócio todo sujo a gente vai para o jogo hoje fica aí arrumar mulher é otário fica aí na ilha cada mulher do carai hoje tem jogo do esporte é vai para o jogo hoje vai ele hoje quer o que que tem aí? para não pegar essa carteira podre tu é feio demais meu irmão roxo eeeh pôr distância Zéca eeeh começou pôr pôr vira su caralho . . . . . . . O que é que é? Ignorante, não é que o nome de Jesus Ei, olha o pai E ela não é ignorante não, Zeca O que é isso? Por que ela é ignorante? É não, pô, ela fez um... Vem cá, senta aqui É sério Vem cá, eu aguento Não tô andando Não já tirou Tirou não Tirei um ponto, né? Tirei um ponto É, agora eu vou cuidar do outro dentro Fala comigo, doutor, irmão, me diz aí Fala se o doutor manda Ei, Zeca Tudo que o cara manda fazer Ela também é, ela não é mal Ela não é mal, a doutora não é mal não Ela não é mal, né Zeca Ela vai botar outro dentro no lugar desse É não, porque a senhora não quer fazer Não, meu irmão, não custa nada, a senhora fazer o que a pessoa tá mandando Mas quem manda aqui sou eu Eu não sei Olha aí em cima, vê Então, em cima ela recuperou, mais embaixo A doutora sabe o que ela tem que fazer, meu irmão Ela estudou, pai Não é, tá bacana Não é, porra, senta Ele não cai não, caramba Ele não cai não, caramba Deixa eu jogar massa Deixa eu falar uma coisa Vá comigo, vá comigo Calma poxa Eu tô fazendo melhor pra você Eu vou ficar chateada Eu quero tirar o que tá potre Você acha que eu vou tirar o que tá bom? E por que que eu ganho tirando o dente que tá bom? Não, eu quero que essa Passa a curadeira Deixa eu jogar massa Seca Que coisa linda Meu filho Bora, senta agora aí pra tirar o negócio Vai, rapidão Hoje eu vou liberar você cedo daqui Vai que eu também vou fazer, pô Não é santo não, pô Ué, agora Bora, Zeca Assim não, assim não Assim não, porra É de frente Senta direito Senta direito, Zeca Tá vacinando, né? Oi Oi A gente dá o ponto Senta direito Uuuuh, o que foi, Zeca? Uuuuh Já arranquei, eu só vou dar o ponto agora Calma, mãe Eu quero dar o ponto aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Não dói não Tá com anestesia Deixa eu terminar de fazer Por favor Eu te libero Ela vai passar a furadeira Vai passar a furadeira Vai, vai Aqui Furadeira Aqui Aqui, ó Aqui, ó Hã? É essa, você quer? É? É? Vai, Zeca Porra Vem Vem, Zeca Deita aqui, porra Eita Porra Porra O doutor Tá tipo, olha Fica te matendo na ideia, malu Se você não quiser Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Não dói não Dói, doutor Só um pouquinho Tu aguenta dor Não se pode Sim Tu aguenta muito Ele aguenta muito Ele aguenta muito Ele aguenta muito Tu não corre não, né? O Zeca falou que eu posso judiar você que você não tem medo não Quem? O Zeca O Zeca É Zeca Vai correr Vai lavar o dedo Vai fazer o pé dele, vai fazer o pé dele Vai fazer o pé dele Depois, depois Depois Ele tava com gel, né, malu Tem que ter que tratar do menino Não lavar o pezinho É, lavar, lavar Lavar o pé do gulinho Com um pouquinho de álcool em gel, né? Deu que? Vamos esterilizar, né? É, tá ligado, tá preso A sandália também A sandália da sandália É só fazer uma lavadinha, né? A doutora ali tá cuidando dos dentes, né? É coisa boa, né? Vai dar tudo certo Vamos aguardar Não, nos dentes a doutora é responsável Os pés é pra aguardar Tá acabando com um buraco aí Pronto, aí no caso aqui Ele vai ter que fazer o que agora, doutora? Nossa, vai fazer um bocado, viu? Dá um sorriso Nós vamos fazer as quatro facetas nesses dentes Que é o que mais incomoda a estética Abre grande Aqui tem alguns dentes que não dá mais pra recuperar Então nós vamos tirar e colocar uma própria E aqui embaixo fazer uma limpeza bem feita E colocar dente também Vai ficar com um sorriso bem mais feliz agora Gente, você vai ser depois que nós arrumar o dente? Vai ser mais um buraco incrível, ué? Vai Ainda vai continuar o buraco incrível Tem os dentes inteiros Ele que tem os dentes inteiros Vai ficar mais parecido agora É Ainda mais que as facetas É que vai dar mais certo aí, né? É, é verdade Vai ficar de chefe assim, ó É na hora? Ainda não É, eles estão prontos aí É, mas depois a gente vai arrumar uma bebê pra ele O buraco incrível é presente, né? É, não tem os dentes Mas tem calma, né? Ele tem que ir Ele tem que ir pra quem é 10 É, tá tudo que é 10 É, mas vai dar certo Esse aqui foi eu dando bola Tá com chinelo que tem que ir na peste Vai Peraí cá, mano Tem que ir na peste Não, né? Peraí, a hora da peste 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 Bom, quer cuspir? Hein, Guru? Quer cuspir, uai? Ei, por certo, deixa eu ir para não dormir não, hein? Está perdendo oitado, não, bro. Para não fazer esforço, é. Ah, obrigado. Vai falar em Libras agora, hein? Em Libras tem que falar, hein, Guricão? Tchau, tchau, tchau.